A minha pergunta de hoje é quanto você pagaria por uma garrafa de água? Em torno de 5, 6 reais, a depender do tamanho dela? Pois é, você pagaria 80 euros por uma garrafa de água? Talvez não, mas se essa garrafa for retirada do ar do Amazonas, onde existe a maior bacia hidrográfica do mundo, tem a maior floresta do mundo e ela é retirada não do solo e não do rio, ela é retirada dos rios voadores. Pois é, o Amazon Air Water é um exemplo de valor agregado, algo que a gente sempre prega com relação à nova economia, porque se você for vender água por água, provavelmente em uma garrafa de 750 ml, você não pagará mais do que 5 reais. E essa água, ela também é feita através de safras. Você pode perceber aqui, que você deve estar vendo a figura de uma onça no fundo dela, porque ela é feita através da safra. E essa é a safra onça-pintada, que é retirada no início da manhã, na cidade de Barcelos, que é uma cidade no interior aqui da Amazônia. E a fábrica fica lá. E aí tem outros pré-requisitos também. Você tem uma tampa, que ela é feita com rolha de vidro, tem toda uma estratégia e uma técnica para você abrir essa garrafa. A embalagem é essa aqui, que inclusive é no formato em que é imantada a abertura. Tem toda a história da água aqui. Enfim, é uma água criada pelo Cal Júnior e que tem a finalidade de representar a nossa região, a região do Amazonas ao redor do mundo. Assim como a champanhe tem uma ligação forte com a França, o uísque tem uma ligação forte com a Escócia, aqui a ideia é que essa água tenha uma ligação forte com o Amazonas. E tem tudo a ver. Então, valor é aquilo que está ao redor do seu produto, porque aqui ele não vende água. Ele vende uma relíquia. Ele vende uma lembrança aqui da nossa região até para o exterior. Tanto é que o público maior consumidor dessa água, ela está no exterior. Então, pagaria 80 euros por uma água? Se você disser não, você pode ter certeza que tem um público para isso e é isso que a gente ensina com a nova economia. A nova economia é como você gera valor ao que você vende. Vocês acabaram de assistir uma apresentação da empresa O Amazonas. Uma empresa que está criando uma energia totalmente transformadora na Amazônia. E para falar sobre isso, Cal Júnior, um empreendedor visionário que está levando a tecnologia para o meio da floresta. Cal, muito obrigado mesmo por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade. Sou fã do seu trabalho, esse empenho que você tem, um comunicador nato e que propaga tantas coisas positivas no mundo onde a manchete é negativa, aquela que atrai a audiência. Então, eu agradeço a oportunidade. Bom, Cal, primeiro, como é que surgiu essa ideia maluca de pegar o ar da Amazônia e virar água? Você estava vendo um ar-condicionado na sua casa e teve a ideia? O que aconteceu? Legal essa pergunta. Eu costumo dizer que realmente é a primeira pergunta que me fazem. As pessoas querem entender. Talvez deem um pouco do que é o processo que a gente faz. Mas o conceito de ideias inovadoras. Eu comecei a dissecar essa pergunta, porque ela parece simples, mas eu vejo que não é só a ideia da O Amazon em si que a gente pode falar. Eu acho que é o conceito ideia. Como surge uma ideia tão disruptiva do que seria o convencional? Como surge uma ideia tão desafiadora? Ou como surge uma ideia tão inovadora? Eu vejo muito mais a pergunta, e aí interpretando a sua com esse mesmo sentimento primeiro, que é falar de ideia. Eu poderia dizer de duas formas. A primeira seria que eu tive um eureka. Eureka é uma expressão do cientista quando ele tem aquele insight. Mas não é verdade, Roberto. Eu fundei o projeto Reação Natural em 1999, muito jovem, onde o nosso objetivo era unir o entretenimento à causa socioambiental, que é o que hoje nós chamamos. Na época ainda era ecologia. E a gente costumava dizer que era diversão com conscientização. Ali eu estartei um processo missionário de propósito, que seria utilizar as ferramentas de comunicação e marketing. Em que idade você tinha naquela época? Em 99 anos. Pô, eu estou com 50. Em 99, 20 anos. É isso? Não, 20 anos. É 20 e poucos anos, Roberto. Eu tenho uma 171. Me ajuda aí na conta. Se era em 90, você estava com 20 anos. Não, não. Então, é 20 e poucos. É em 99 que eu estrei o Reação Natural. Ah, 28 anos. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu costumo neutralizar os anos que se passaram na cronologia da idade, mas não da história. Então, assim, eu era já um jovem empresário, e sim, tinha já uma experiência, mas o Reação Natural abriu essa perspectiva de eu poder exercer o papel de um homem de marketing, de comunicação, e contribuir com o desenvolvimento na época, compreendido por mim como o modelo que nós poderíamos oferecer para atrair pessoas para o nosso movimento de conscientização. E, naquele momento, eu também abri o canal de informações do mundo sobre os problemas e o que poderiam surgir de solução. e ali nós abrimos uma barreira de percepção do que pode surgir na humanidade. Então, nós colocamos três focos de observação. Quer ver o conceito de ideia? A ideia tem todo um processo seu de transpiração também. Então, quando eu estartei essas represas da informação, eu segmentei energia, resíduos sólidos e água. Então, nós tivemos acessos, por sermos como Reação Natural um veículo de comunicação específico, a inúmeras inovações. E, um belo dia, surgiu na minha frente uma máquina que produzia água da umidade do ar. A partir dali, nós tivemos um primeiro insight, que é vamos desenvolver essa tecnologia. Ela é a solução do problema da falta de água para consumo humano no planeta. E foi o primeiro avanço que eu fiz. Fundamos uma empresa chamada A2BR, Águas do Ar do Brasil, e fomos estudar a tecnologia, a AWG, na época. Logo depois que nós desenvolvemos um plano de negócio muito coiso, inclusive pela BDO, uma das grandes do Brasil e do mundo, a BDO é enorme, ela fez o nosso plano de negócio para montarmos uma indústria. Porque aí eu fui atrás de patentes, fui atrás de desenvolver a tecnologia, conhecer a tecnologia, estudar sobre a tecnologia, ver o universo dela, e que era altamente inovadora já naquela época, com uma percepção muito, muito sutil de existência. A gente foi lá evidenciar. Nós tivemos a primeira percepção de negócios, vamos vender máquinas. Mas aí, em um determinado momento, isso é uma história muito engraçada, que um colaborador meu entrou na minha sala e disse patrão, mas se tiver um ambiente com cheiro ruim aqui ao lado da máquina, a água vai sair com água ruim? Eu falei, nossa, depois de todo um estudo de BDO, de pesquisa e desenvolvimento, de diversos profissionais engajados, entre o colaborador, com a percepção mais simples possível do que seria, e me colocou em evidência de que aquela tecnologia, para eu poder implantá-la no mercado, eu teria que responder mais do que três perguntas. E ali a gente começa a dificuldade da inovação. Me permite o breque aqui. Claro. Assim, o que é emocionante nisso é, mostra a sua forma de ser, que eu não conheço, que conheço faz três, quatro dias, pelo contato da entrevista, e eu já tenho um estereótipo, vamos chamar assim, na sua pessoa. Quer dizer, a sua galera, no entorno, todo mundo dando palpite, trabalhando e todo mundo criando. Quer dizer, chega uma pessoa menos preparada tecnicamente, mas com direito de fala. Não, e direito de influência direto na decisão. A gente tem uma... A nossa estrutura empresarial hoje, ela também é inovadora, desde o seu fundamento. Quando nós criamos um fundamento de como implantar uma empresa, nós pegamos primeiro a interpretação do que seria uma startup, esse modelo de implantar uma proposta nova. Então, a gente não tem uma gestão vertical, ela é horizontal. A visão tem que ser 360 do negócio. O meu colaborador do café, ele entende o que ele está fazendo e entende que está fazendo um café com água do ar. E ele consegue explicar. E, com isso, ele gera o quê? Também o seu protagonismo dentro de um processo no todo. Então, desde sempre foi assim. Não é uma coisa... Mas voltando ao que você dizia do teu colaborador, que eu te interrompi. E que mudou a nossa visão imediata. Eu entendi que o que eu tinha na minha mão era um excelente negócio, mas não para aquele momento. E aí o segundo insight veio. Em vez de negociar a tecnologia, eu vou negociar o resultado da tecnologia. Porque quando eu pego com você, Roberto, e abro uma garrafa de água, sirvo no seu copo, nós dois bebemos essa água e depois eu digo para você, olha, Roberto, essa água é feita pelo ar, da umidade do ar. Eu encurtei a sua percepção sobre isso, porque eu já te dei o resultado do que seria uma tecnologia. A partir daí, a sua curiosidade natural vai preencher os espaços. Da onde? Como? Por quê? Então, não é uma questão de perguntar para chegar na resposta e sim ter a resposta e questionar o processo. Esse questionamento de processo ele consegue transformar a mente. Então, o primeiro passo foi vamos desenvolver a tecnologia. O segundo passo foi bom, depois desse momento, né, que eu brinco que... Esse colaborador continua comigo até hoje, tá? Ele trabalha comigo até hoje. Como é que ele chama? É o Armando. Manda um abraço para o Armando. Quero conhecer o Armando. Armando, 01, família Armando, lá de Barcelos. Eles estão lá, eles cuidam da nossa produção. Eu brinco que ele é o meu 01, porque ele faz parte de um projeto de Guardiões, mas ele é gestor da nossa produção. Então, naquele momento, eu entendi. Não, eu preciso... Vou apresentar ao mercado o resultado dessa tecnologia e com o resultado dessa tecnologia eu crio uma cultura de consumo. Criando uma cultura de consumo, sim, eu posso lançar tecnologia de forma mais contundente em termos de mercado. O investimento que eu tenho que fazer no marketing, na explicação dessa tecnologia, vai ser muito menor. eu trabalho já no mercado receptivo que já bebe essa água, depois eu trago a tecnologia. Em paralelo, eu vou continuar desenvolvendo ela para que ela se equalize entre o momento que ela vai ser reconhecida e o seu próprio desenvolvimento. E aí surgiu. Mas quando você pensa, vou fazer uma água do ar e oferecer ao mercado, você pensa, eu preciso ter o ar mais puro do mundo. Qual ar? Qual ar? Qual seria? E veio o terceiro e o Insight que estabeleceu esse ponto de início que é hoje ao Amazon Airwater. Lógico, fomos pesquisar e numa publicação da Science, que é uma revista de publicações científicas que definem realmente, você não publica qualquer teoria, você publica coisas que são teoricamente comprovadas, e aí o conceito de falsabilidade existe, mas é uma teoria que se comprovou. E aí diz que o ar da Amazônia é o mais puro. Então, nós não tínhamos outro caminho. Então, só contextualizando... Opa, desculpa, perdi um minuto aqui. Não, tem problema. Só contextualizando. O primeiro Insight foi o acesso à tecnologia. Ela realmente foi um processo divino. A gente já monitorava o que acontecia de produção de água, já tínhamos uma noção que era possível. Fazendo um comparativo muito simplório, o ar-condicionado é um similar da nossa máquina, ele é um processo de atração de ar e condensação, de aceleração da condensação. No caso, o ar-condicionado, ele privilegia devolver o ar gelado. A nossa máquina privilegia extrair realmente a umidade daquele ar com o processo de condensação. Então, o primeiro Insight foi tecnologia. E o último, que aí é o que caminha até hoje, foi realmente produzir uma água no coração da floresta Amazônia. Mas tem uma coisa aí que você, digamos, tem que deixar claro, é o seu pé no chão da Amazônia, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, né? Porque eu imagino que quando a gente está desenvolvendo ideias, né? Isso serve para todo empreendedor que nos acompanha, às vezes falta uma pitadinha de um tempero que quando ele surge, você fala, como é que eu não pensei exatamente nisso que estava faltando? E você, sua mãe, nasceu na Amazônia, né? Sim. Fala um pouco isso e como, quando surgiu esse negócio, vou pegar o ar da Amazônia, isso floresceu em você, uma floresta de ideias dentro do seu coração, vamos chamar assim. É, a Amazônia nunca esteve distante da minha vida. Eu não sou um aventureiro de Amazônia e fazendo uma alusão à palavra aventureiro da forma pejorativa, né? Porque o aventureiro como o Marco Polo, o Maumistrinho, que eles eram homens de planejamento, eles iam e voltavam. Eles não estavam indo se aventurar. Então, eu não sou um aventureiro no sentido pejorativo de Amazônia que vim aqui e vamos investir. Não sou filho de amazonense, minha mãe nasceu em Itacoatiara, aqui no interior do Amazonas, do estado do Amazonas, mas veio jovem para Manaus e aqui ela construiu uma história também como uma mulher da área de educação e uma grande ativista, né? Do que pode ser apresentado para uma humanidade melhor. Então, eu já venho de uma referência de alguém que sempre se preocupou com a Amazônia, com as crianças da Amazônia. Isso ficou completamente interiorizado na minha essência. Então, eu não vejo um momento que eu me distanciei e retomei com a Amazônia. Sempre foi. Não só pela família, mas pela herança do que a gente deve fazer, que é promover a nossa Amazônia. DNA puro. DNA, exato. DNA. E eu tenho realmente nesse DNA uma integração com a floresta, com o Rio, principalmente com o Rio Negro, o Rio Negro é o meu caminho, como se dizia. Barcelos não estava nesse roteiro do DNA familiar, foi também uma escolha e um encontro, porque eu digo que Barcelos me aceitou. Então, quando nós fomos para Barcelos, no coração da Amazônia, depois de decidir que iríamos produzir a água do ar da Amazônia, eu vim, lógico, agir como empresário e definir qual lugar. E aí surgiu Barcelos, que justamente é o maior município, dizem o segundo, eu brinco muito com essa coisa, que para mim Barcelos é o maior. A gente vai medir em metros, mas Altamira, Altamira, se você pesquisar Altamira, é o maior em extensão territorial. Barcelos tem grandes números como o maior arquipélago fluvial do planeta, descoberto pela NASA. Verdade. Verdade. Nós temos ali, tem o arquipélago de Mariuá, que foi descoberto por fotos, ele, lógico, fica submerso metade do ano, mas hoje é o maior arquipélago fluvial do planeta. E nós temos a Cachoeira do Eldorado, que é a maior cachoeira do Brasil, na Serra do Aracá, em Barcelos. Barcelos é cercada de lendas e mitos que são conhecidos mundialmente e muitas vezes conhecidos pelo nosso Brasil, como a Lenda de Acacor, que inclusive foi dado notoriedade por um best-seller escrito por um alemão, que tem um embrólio histórico incrível, que mistura ficção com realidade, porque ele escreveu o livro de um índio lobranco que conhece as entradas do que seria o Eldorado, realmente, a história. Então, assim, Barcelos, fora que é a terra do peixe ornamental, o Cardinal Iacará, inclusive, tem o Festival do Peixe Ornamental, que é como se fosse uma festa igual de Parintins, que é a mais conhecida. É a terra também da pesca esportiva, do Tucunaré. Então, Barcelos tem toda uma composição que nos permitia ser onde poderíamos implantar a nossa estrutura de extração da água e, ao mesmo tempo, também tem essa integração. Mas Barcelos me aceitou, então a gente foi para o coração da Amazônia. Barcelos, em linha reta a 600 quilômetros, uma hora e pouco de avião fretado ou 30 horas, 20 e poucos horas, dependendo do seu barco, para chegar de Manaus a Barcelos. Puxa vida! E, assim, é interessante esse encontro que você fala, o encontro das águas, por sinal, no Amazonas é a expressão mais... Então, teve o encontro das águas aí, digamos assim, o Amazon. E por que o Amazon? isso é interessante você explicar também? É. Bom, a gente, lógico, fez um estudo de diversas marcas, né? E o que nos remeteu primeiro? Nosso produto seria implantado, é implantado, já existe isso dentro de um segmento para o mercado de alto padrão de luxo. E aí, nós fomos para a França, fomos para Paris e a expressão O remete à água em francês. Ao mesmo tempo, também dá uma lembrança da expressão indígena da própria água, que é ã. E também é a vogal que deixa confortável o idioma chinês pronunciar, né? Eles têm dificuldade com outras letras na composição, então, o O em si também é muito simples. E como nós temos um pensamento de uma empresa global, uma marca global, a gente também compreendeu. E se você perceber também na nossa logomarca, a letra O é uma transição da bandeira do Brasil. Se você pegar a logomarca da O e encaixar na bandeira do Brasil, o circunflexo dela pega certinho toda a estrutura do que é a bandeira do Brasil. Então, a gente desmontou, foi realmente genial a criação da marca. As três listas que compõem a O Amazon Airwater, ela também remete a uma percepção visual indígena, mas, para nós, representa paz, sabedoria e força, que é uma mentalização que a gente costuma fazer sempre dentro da nossa estrutura O Amazon. Bom, e você agora tem um produto que eu li na internet que você está sendo comercializado na Europa por 80 euros numa garrafa de água. Exato. Bom, isso é, eu diria, que soa como uma loucura, quer dizer, lembra que um consumidor lá, ele olha para aquilo, por que que ao olhar a garrafa da O Amazon, ele fala eu quero dar 80 euros para tomar um golinho dessa água. Explica essa essa sensação maluca, literalmente, falando. Ó, primeiro é importante a gente desmistificar a questão de preço e valor, né? Nós não temos, nós não falamos de preço dentro da estrutura O Amazon e nem do mercado que nós nos posicionamos. Para nós, não existe essa interpretação do quanto custa aquilo, e sim, o quanto eu desejo algo. e aí o desejo, ele ultrapassa a barreira da sua capacidade de ter ou não ter financeiramente, porque senão você busca. Se você falar aí sobre metas, os nossos maiores desejos nós não temos, por isso chamam-se desejos. E aí você deseja ter uma casa melhor, um carro melhor, então, quando se fala em desejo, a fronteira de preço sobre aquilo se rompe. Então, a U, ela não se vende, ela desperta desejo. Segundo, o mercado que nós nos inserimos, isso passa imperceptível, porque nós somos a água, não digo a mais barata, mas também não somos a mais cara nessa percepção da pergunta, porque ali também é um mercado onde não existe caro e barato, e sim outros produtos que despertam desejos. E aí, o último é fazer uma analogia, qual a diferença de uma bolsa Prada de R$70 mil por uma bolsa sem uma expressão de marca que vai custar R$200, R$400. Feita por um indígena aí do Amazônia e é eventualmente mais bonita. Exato. Aí é questão de valor agregado, é você poder construir uma marca, posicionar ela no mercado. Então, não tem também essa questão de sermos um produto para ricos, milionários, não. Ao contrário, nós somos um objeto de desejo. E quando a gente entende dessa forma, eu entendo grandes marcas, se você perceber o iPhone, quanto custa um iPhone? R$13 mil, o último, é o objeto de desejo de toda a juventude. Qual jovem tem R$13 mil para pagar hoje? Então, é o pai que financia, ou ele mesmo vai buscar, ou ele parcela, ele quer ter aquele desejo. Então, nas devidas proporções, a U, ela conseguiu se posicionar dessa forma. A gente nem se surpreende com a comercialização dela e o meu consumidor também ficaria extremamente incomodado se alguém simplesmente enaltecesse aquilo por conta do patrimônio dele. E sim, ele consegue também dizer que é o que ele deseja. Para você ter uma ideia, Roberto, há pouco tempo saiu uma notícia na Exame falando sobre a Ferrari, que a Ferrari lista hoje pessoas que não podem mais comprar a Ferrari. Então, tem alguns famosos personalidades do mundo do entretenimento que são proibidos de comprar a Ferrari. Por quê? Porque eles gastaram tanto dinheiro com as Ferraris que deixaram ela transformada em um objeto comum. então, teve um período que, por exemplo, na França, com todo aquele ganho financeiro que a antiga Rússia proporcionou, as Ferraris estavam fazendo trânsito e aí a Ferrari parou e falou não, peraí, deixa eu dar um conceito do que é a Ferrari, não é para realmente, você tem que ter um desejo. Então, a O também tem isso, não é questão do dinheiro. O seu dinheiro não compra a O, o que compra a O Amazon é o seu desejo. Agora, é interessante nisso porque, na verdade, você entra num inconsciente coletivo, vamos chamar assim, daquele que vai consumir a água porque o cara está imaginando que ele está bebendo aquela água. Eu tenho a sensação, imaginando assim, que é como se ele estivesse na beira do rio pegando algo assim absolutamente puro ou da cachoeira de Barcelos, quer dizer, alguma coisa assim que ele estivesse quase que fazendo uma viagem de avião onde ele não precisou de aeroporto, não precisou pagar hotel nem nada e ele viveu essa experiência de consumo através de uma simples garrafa de água. Olha, eu vou contribuir um pouco com a sua contextualização. Na verdade, eu estou encaminhando um presente para você, para ver também a nossa água. Faço questão que vocês parem um momento especial e experimentem, degustem a nossa água. Mas eu vou contextualizar um pouco mais. a água, a nossa água, ela é produzida pelas árvores da Amazônia. É um processo de ecovapotranspiração. As árvores transpiram e jogam na nossa atmosfera pequenas partículas de água e com isso formam os rios voadores. Então, eu vou contextualizar. Quando você percebe essa proximidade que a nossa água dá para um possível rio, quero que você remeta aos rios voadores, não ao rio que transita pelas nossas superfícies, que aí eu brinco, se você beber um gole da água do Rio Negro, não vai te fazer bem, nem do Solimões, nem do Rio Amazonas. São tipos de água diferentes, mas quando você projeta para os rios voadores, que, por sinal, uma informação técnica, possuem dez vezes o volume do Rio Amazonas, então você tem muito mais. Dez vezes? Dez vezes. A expressão rio voador, mais do que científica, ela é absurdamente verdadeira, né? Literal, literal. É pesquisado, é estudado pelo INPA, é estudado, tem uma grande ONG chamada Rio Voadores, que pesquisam não só a qualificação desses rios, mas os seus direcionamentos. É um rio, literalmente. A diferença é que ele está nesse volume, em pequenas partículas que flutuam na nossa atmosfera. Então, ela é mais leve, as partículas são mais leves, mas são rios realmente. A nossa empresa coleta um pouquinho disso, coloca dentro de uma garrafa e oferece para o mundo todo. Então, esse seu sentimento, ele é verdadeiro. Peço apenas que sua mente projete para os rios voadores e a pureza de ser uma água produzida pelas nossas árvores milenares da Amazônia. Agora, é interessante que tem o momento da coleta dessa partícula, digamos assim, né? Só um segundo. Deixa eu trocar de fone, Roberto. Tá bom. Desculpa. Ah, mas vim. Vamos lá, depois a gente fala. Voltamos. Vamos lá de novo. Voltei. Interessante, né, Cal, que existe um momento mais adequado para uma determinada coleta, para outro tipo de coleta dessas partículas. Fala um pouquinho sobre isso e como na garrafa isso está de forma muito clara no design explicado, né, para o consumidor para ele saber a que horas que ele está imaginando essa viagem, digamos assim, né? É, a nossa água é produzida por safras. A gente segue o preceito do vinho que tem todo um conceito de safra, de produção, de uva. Então, essa primeira água, essa primeira garrafa de 750 ml, que é a edição Onça Pintada, a gente fez essa homenagem a uma onça filhote que foi resgatada pelo nosso grupo. Eu tive o privilégio de ser tutor dela até que ela fosse encaminhada e foi uma situação delicada lá em Barcelos. Um caçador matou a mãe para fazer o tráfico de animais. Para quem não sabe, aí um alô para o pessoal da Remptas, que eu tenho um respeito enorme, é uma ONG que combate o tráfico de animais. É um dos maiores tráficos do mundo, é o tráfico de animais. E a onça, ela é muito, muito interessante para esse mercado negro. E nós podemos atuar no resgate de um desses filhotes. Por isso que a homenagem é a onça pintada. E aí, em consequência disso, a gente utiliza a parte da manhã para produzir essa água. Não é uma questão só de adequação, e sim de conceito também. Quando a gente amanhece muito cedinho, a onça sai para caçar. Nesse momento, todo mundo lembra aquelas brumas, se você estiver na floresta ou no rio ou no mar, ou também numa colina, tem aquela bruma. Então, justamente aquilo. É o famoso, estamos, o orvalho do amanhecer. Aquilo é a nossa água. Se você colocar qualquer coisa naquele orvalho e passar a mão, vai estar cheio de água. Justamente, é nesse processo. A gente, lógico, nós que aceleramos o processo de condensação. Então, a onça pintada, a nossa edição, é produzida ao amanhecer do dia. E aí, já dando um spoiler para você, que eu sei que você tem uma audiência extremamente qualificada, então não será, o pessoal do meu marketing não briguem comigo. Nós vamos lançar uma garrafa esse ano de um litro e meio, que é a Vitória Regia, justamente. E aí, ela vai ser produzida no nascer da noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.